É isso mesmo, Genefax, nós estamos aqui na Estrada dos Carvalhos, aqui na cidade de Conceição do Jacuípe, uma fábrica de reciclagem que funcionava nesse local, ou que funciona e que nesse momento você vê o incêndio, a proporção do incêndio tomando conta aqui do estabelecimento. O corpo de bombeiro já se encontra no local tentando resfriar, mas, segundo informações, tem muito produto inflamável no ambiente, muito produto inflamável mesmo no ambiente, certo? Não se sabe ainda o que causou esse incêndio, não se sabe o que foi que aconteceu. Estamos aqui ao fundo, Genefax, como você pode ver, estamos um pouco distantes, mas você pode ouvir e ver que as chamas são enormes e que os moradores que estão aqui no terreno vizinho já estão com medo que as chamas passem para as casas vizinhas. É um galpão enorme, a gente não sabe dizer se essa fábrica funciona de forma clandestina ou se essa fábrica tem algum registro. Nós sabemos que essa fábrica está aqui, não sabemos se ela tem equipamentos de segurança. Sabemos que o fogo é muito grande, as chamas são enormes, você pode ver muita fumaça escura porque tem muito produto inflamável. Você pode ver também a senhora que está tentando tirar as pessoas da sua casa, tentando resolver essa situação. Aqui do fundo você pode ver melhor um pouco, a temperatura, não vamos chegar muito perto porque a temperatura é muito grande, muito, muito grande. Aqui onde eu estou, já não aguento a temperatura. As imagens que você está vendo aí, já começa a cair a estrutura, as telhas já se derreteram, as chamas são muito altas, não se sabe se tem muitos produtos, mais produtos inflamáveis nesse local, só sabe-se que era uma fábrica de reciclagem e que hoje ela incendiou. Não se sabe se foi um incêndio criminoso ou se foi um incêndio acidental. Genefax, a temperatura aqui onde eu estou no momento é muito alta, eu estou aqui, mas não estou suportando. Nesse momento, Genefax, o caminhão do corpo de bombeiro vem saindo aqui. Como vocês podem ver as imagens, não encontramos ninguém do corpo de bombeiro que deu uma palavrinha aí. A equipe sai para fazer o reabastecimento de água que está totalmente sem água. A viatura já gastaram um tanque de água tentando controlar esse incêndio, mas o incêndio é incontrolável porque existe muito material reciclável lá dentro e muito material que propõe o fogo, muito material inflamável no local. Por se tratar de uma fábrica de reciclagem. Vocês podem ver a fumaça intensa, não para, o corpo de bombeiro tenta controlar, mas não consegue, e assim o fogo vai tomando e destruindo todo o galpão aonde se localiza essa fábrica de reciclagem, onde tem muito, 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 muito material inflamável. Vocês podem ver que a fumaça é bastante escura. Nós subimos para ver se conseguimos captar algumas imagens, e conseguimos captar e vemos que dentro do terreno onde funciona esse galpão, essa fábrica de reciclagem, tem muito produto inflamável, que isso ajuda bastante em propagar as chamas. É isso mesmo, Genefax. Eu sou o repórter Angro Almeida para o Birimbau Notícias. Se é para falar a verdade, chama Genefax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Birimbau Notícias, esse site é de verdade. Romopafafá, chama ele, chama Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama Gene. Se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Romopafafá, chama ele, chama Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama Gene. Se é para falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.